Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou passar uma dica aqui maravilhosa Que é com o nosso amigo tamborim Que dá um swing maneirasso aí no samba E que é sempre bom a gente tá aperfeiçoando A dica que eu quero te dar hoje é onde tocar no tamborim Tem muita gente que tem essa dúvida Principalmente a galera mais iniciante Vê o instrumento e centraliza o meio e toca no meio Só que tem alguns instrumentos que a gente tem que tocar na borda E o tamborim é um desses instrumentos A gente consegue um som mais agradável Ele soa mais, no meio ele é meio secão Na borda Não sei se não é qual a razão vai dar pra perceber isso Se vocês estiverem ouvindo pelo próprio celular Mas no tamborim de vocês, se vocês pegarem pra tocar Vocês vão sentir isso Então sempre toca na borda do instrumento, olha só Outra coisa É a mão de baixo Sempre tem que tirar som dessa mão Cuidado pra não tocar a baqueta muito forte E sumir a mão de baixo Então a mão de baixo tem que estar no volume legal Pra isso engano na levada E a terceira dica é que tem muita nota fantasma com a mão direita O que é que é nota fantasma? É aquela nota mais fraquinha Que serve só pra dar um molhozinho Tem muita no tamborim Então tem que fazer esse exercício pra conseguir equilibrar a força da mão Só que você ouve só a primeira mais forte Que é onde eu quero acentuar E não isso aqui Então o tamborim tem isso Então tem que treinar essas três coisas O lugar certo de tocar As notas fantasmas E a condução com a mão esquerda Marca teu amigo que precisa saber dessa dica E até o próximo vídeo Valeu!